Doutor, eu sei que errei, por dois fatos também pode Por amor se mata e morre, eu nem morri nem matei Apenas prejudiquei o ambiente de classe Depois que apanhei na face, bati na flor do meu ramo Me prenderam porque amo, quanto mais eu odias Poeta mesmo ofendido, ainda oferece afeto Faz pena dormir no teto da morada de um bandido Se humilhar faz pedido, ninguém escuta a voz sua Não vê o sol nem a lua, padece no desesprezo Pra que um poeta preso com tantos ladrões na rua Sei que não sou marginal, mas com ciúmes de alguém Bebi pra fazer o bem, acabei fazendo o mal Eu tenho casa e quintal, portão, cortina e janela Deixei pra dormir na cela, com minha cabeça lesa Só sabe a cruz quanto pesa, quem tá carregando ela Doutor, se eu perder meu nome, não acho mais quem me empreste A minha esposa não veste, os filhos que eu tenho não come A minha fama se some, para nunca mais voltar Tão querendo lhe cumprar, e humildemente lhe peço Se puder rasgue o processo, e deixe o poeta cantar Deixa eu lhe falar um pouco, o que lá em casa tem Chiqueiro pra criar porco, moinho e ralar xerém Um raio do véi nutrição, que mais de cem anos tem Eu ligo, o peste tá pronto, comprado não sei por quanto Vendido não sei porquem Minha mulher me deixou, meu sofrimento é profundo Vou arrumar uma negra, suja do cabelo imundo Magra, cambote e banguela, vou segurar na mão dela Lascado no meio do mundo E essa vai pra todos os poetas do meu Brasil Alô, deputado Francisco Tenório Dê um abraço, vaqueira e piada Música Quem dera se fosse você, o alguém que eu tanto sonhei Mas quando atordei de um sonho, fiquei, me decepcionei Porque apostei em nós dois, e depois de uma louca paixão Eu vi que na realidade, era o sonho da ilusão E eu, o sonho da ilusão E dói demais no coração Quem saber que a gente amou sem ser amado E apostou-lhe a paixão Que no fim de tudo foi magoado Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que era amor Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que era o amor Música Quem dera se fosse você, o alguém que eu tanto sonhei Mas quando acordei de um sonho, fiquei, me decepcionei Porque apostei em nós dois, e depois de uma louca paixão Eu vi que na realidade, era o sonho da ilusão Sonho da ilusão E dói demais no coração Quem saber que a gente amou sem ser amado Que apostou-lhe a paixão Que no fim de tudo foi magoado Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que era o amor Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que era o amor Isso aqui é pra anotar a saudade do meu irmãozinho, cara Quando bate o verão, na beira da praia se vê muita gente De longe chegar pra se bronzear naquele só quente Mas quando a chuva cai, primeiro é meio demais Depois vem São João Se reúna a moçada, faz uma latada e cai no forrozão Se reúna a moçada, faz uma latada e cai no forrozão Vem, 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 cair no forrozão Vem, vem, comigo farriar Vem, vem, dançar a noite inteira O forroz só acaba quando o sorraia Vem, 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 cair no forroz Vem, vem, comigo farriar Vem, vem, dançar a noite inteira O forroz só acaba quando o sorraia Ia, ia, 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 quando o sorraia Célicão! Oh, meu Pernambuco, ele é nóis E essa daqui é pra matar saudades Saudades não tem braço, mas aperta Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Não sei porquê eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor O que o vaqueiro sente por você? Será que você já tem alguém Que como eu sofri por você também? Oh, será que você não tem coração? E nem sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Toma cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que já nem te quer Aí vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Música 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 Isso aqui é pra matar saudades É arrepiado ou trocar a metade das vaquejadas? Hoje eu vou sair de casa Vou bater as asas Hoje eu vou voar Quero um amor de verdade Uma cara a metade Pra me conquistar Quero uma paixão do peito Hoje eu tô do jeito Que a moçada gostava Quero um beijo da mulata Na morena eu quero essa paixão que mata Mas se der eu fujo com a loura nas costas Hoje eu tô de rédea solta Pega fogo no salão Hoje o forró tá fervendo Suor tá descendo Tá molhando o chão Hoje eu tô de rédea solta Brigo por qualquer paixão Hoje caiu na folia Amanheço o dia nesse forrozão Toca, sofoneiro, toca Um arrasta a pé Hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a lourinha quer Toca, sofoneiro, toca Toca o chamamé Hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a lourinha quer Todas mulheres brasileiras Leva um abraço Do vaqueiro arrepiado A outra cara Metade das vaquejadas Hoje eu vou sair de casa Vou bater as asas Hoje eu vou voar Quero um amor de verdade Uma cara a metade Pra me conquistar Quero uma paixão no peito Hoje eu tô do jeito Que a moçada gosta Quero um beijo da mulata Da morena Eu quero essa paixão que mata Mas se der eu fujo Com a loura nas costas Hoje eu tô de rédea solta Pega fogo no salão Hoje o forró tá fervendo Suor tá descendo Tá molhando o chão Hoje eu tô de rédea solta Brigo por qualquer paixão Hoje caiu na folia Amanheço o dia nesse pozo Toca safoneiro, toca Um arrasta a pé Hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a lourinha quer Toca safoneiro, toca Toca o chamamé Hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a lourinha quer Hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a lourinha quer Bate embora E uma das noites de fim de semana Saí a procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou E uma das noites de fim de semana Saí a procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou Tá tendo vaquejada Você quer ir? Vamos lá Lá tem muita morena Forró e tem boi pra derrubar Tá tendo vaquejada Você quer ir? Vamos lá Lá tem muita morena Forró e tem boi pra derrubar Entramos no carro E seguimos destino Pra uma cidade do interior Quando chegamos lá na vaquejada Uma linda morena já me convidou Vem a campeão Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que ama Vaqueiro, forró, vida, ligado Vem a campeão Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que ama Vaqueiro, forró, vida, ligado Aceitando o convite da morena bela Me agarrei com ela em pleno salão Botando pegado Fui classificado Na festa do gado e lá no pozão Pra derrubar todo o bravo Tem que ter moça no braço E pra ser bom vaqueiro Tem que fazer como eu faço Pra derrubar todo o bravo Tem que ter moça no braço E pra ser bom vaqueiro Tem que pegar mulher no laço E pra contratar o vaqueiro arrepiado Procura vaqueirema pro ações Tchau, 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 tchau 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 Você não pensou no mal que me fez, só espera um dia, chega a minha vez. Você vai sentir a falta de mim, eu não vou chorar, eu não vou ligar, vou fazer assim. Sem os meus carinhos, você não vai ficar, vai sentir saudades e vai querer voltar. Ai eu juro por Deus, eu não te aceitarei, só espero um dia ver você chorar como eu chorei. Só espero um dia ver você chorar como eu chorei. Música Sem os meus carinhos, você não vai ficar. Vai sentir saudades e vai querer voltar. Ai eu juro por Deus, eu não te aceitarei. Só espero um dia ver você chorar como eu chorei. Só espero um dia ver você chorar como eu chorei. Música 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 Meu amor sonhei contigo, acordei e não vi ninguém. Música Ai meu Deus, se eu pudesse encontrar você, meu bem. Ai meu Deus, se eu pudesse encontrar você, meu bem. Música 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 Se um dia eu encontrá-la, irei matar minha paixão. Música 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 Vamos dar de mão fechada, a rocha nossa boiada. São seis cento do Boi Música 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 Em nome de Vaquerana Produções, essa vai pra todos os corações apaixonados. Música Música Uma lágrima escorreu no teu rosto, ao saber disso quase morro de desgosto. Meu pensamento viajou a mil por hora, hoje mesmo eu vou embora pra te encontrar de novo. Música A distância não vai me impedir, puta lá eu fico aqui com pensamento em você. Música Um laço forte que laçou meu coração, é mais forte que a paixão, a vontade de te ver. Música Música Meu Deus, manda essa mulher de volta pra mim, sem ela ao meu lado será o meu fim. Não é assim que se acaba uma grande paixão. Música Oi vem, conheça as malas do chão e me beija, me aperte, me abraça e tenha certeza que é só teu meu coração. Música Uma lágrima escorreu no teu rosto, ao saber disso quase morro de desgosto. Meu pensamento viajou a mil por hora, hoje mesmo eu vou embora pra te encontrar de novo. Música A distância não vai me impedir, puta lá eu fico aqui com pensamento em você. Música Um laço forte que laçou meu coração, é mais forte que a paixão, a vontade de te ver. Música Meu Deus, manda essa mulher de volta pra mim, sem ela ao meu lado será o meu fim. Não é assim que se acaba uma grande paixão. Música Oi vem, conheça as malas do chão e me beija, me aperte, me abraça e tenha certeza que é só teu meu coração. Música Meu Deus, quando essa mulher de volta pra mim, sem ela ao meu lado será o meu fim. Não é assim que se acaba uma grande paixão. Música Oi vem, conheça as malas do chão e me beija, me aperte, me abraça e tenha certeza que é só teu meu coração. Música Música Oxe, mateiro, seu Darlan e seu Davi, essa vai pra vocês. Música Vou bater botas pra quem abusou de mim, esse meu rosto triste não nasceu assim. Música Era bonito que nem flor de croatá, e tão zangado era danado pra cheia. Música Tinha alegria que jorrava noite e dia, mas se excedesse o tão malvado de um amor, Música Que não deu gosto, só desgosto e tudo enfim. Música Foi até bom, que me ensinou a ser ruim, ela saiu perdendo e nunca mais esqueceu de mim. Música Vou bater botas pra quem abusou de mim, esse meu rosto triste não nasceu assim. Era bonito que nem flor de croatá, e tão zangado era danado pra cheia. Música Tinha alegria que jorrava noite e dia, mas se excedesse o tão malvado de um amor, Música Que não deu gosto, só desgosto e tudo enfim. Música Foi até bom, que me ensinou a ser ruim, ela saiu perdendo e nunca mais esqueceu de mim. Música Música Todos os taxistas da associação, que viajam pra Viçosa, leva um abraço do vaqueiro arrepiado, jarumão. Música É arrepiada outra cara, metade das vaquejadas do meu Brasil. Até no arcoeiros tem o nome dela, a brisa quando passa traz o cheiro seu. Música Música Você é pra mim uma joia rara, delino do campo, flor da primavera. Música 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 Se por acaso um outro lhe jogar piadas, estando por perto eu me desconcerto, você pede rindo que eu não entre em bando, lhe obedecendo eu pare não é. Música 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 Confesso que me renda os teus carinhos, fico adorrecido ouvindo a tua voz, quando você fala eu vou a loucura, quando a gente está debaixo dos lençóis. Música 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 E exceto um vaqueiro arrepiado, tá estourado em todo o Brasil, graças a Deus. Música 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 Tudo acabou E vai embora Vai embora é fim do nosso amor Você fugiu de mim Você quis assim, você mudou Demais E mostrou seu defeito Me feriu no peito E me passou pra trás Você fugiu de mim Você quis assim, você mudou Demais E mostrou seu defeito Me feriu no peito E me passou pra trás Depois não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou E falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Começou a beber Começou a fumar e até se rendeu Hoje quer voltar Louca pra mim Amar quem não te quer Sou eu Hoje quer voltar Louca pra mim Amar quem não te quer Sou eu Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É fim do nosso amor Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É fim do nosso amor Nosso amor Em nome de vaqueira não propõe É mais uma do vaqueira arrepiada Outra cara metade das vaquejadas Meia noite no meu quarto e eu aqui Com a cabeça mil por hora explodir Pensando nela Que bom meu amor chegou A campainha topou Fui correndo ao encontro dela No impulso da paixão Beijei ela no cordão Fui nos braços entrei com ela Meu sentimento bom Pus ele e meu edredom Comecei a falar pra ela Pra ter você Acabo com a guerra do Afeganistão De preto samurai de todo o Japão Só pra ter você comigo Se for preciso Vou até São Paulo na fronte do Rio Limpo o Tietê e deixar com o brilho Me entrego de coração Pra ter você Acabo com a guerra do Afeganistão Grande samurai de todo o Japão Só pra ter você comigo Se for preciso Vou até São Paulo na fronte do Rio Limpo o Tietê e deixar com o brilho Me entrego de coração Meia noite no meu quarto E eu aqui Uma cabeça mil por hora Explode Pensando nela Que bom meu amor chegou A campainha topou Fui correndo ao encontro dela No impulso da paixão Beijei ela no portão Pus nos braços entrei com ela Veio o sentimento bom Pus ele e meu edredom Comecei a falar pra ela Pra ter você Acabo com a guerra do Afeganistão De preto samurai de todo o Japão Só pra ter você Só pra ter você comigo Só pra ter você Se for preciso Vou até São Paulo na fronte do Rio Limpo o Tietê e deixar com o brilho Me entrego de coração Pra ter você Acabo com a guerra do Afeganistão De preto samurai de todo o Japão Só pra ter você comigo Se for preciso Vou até São Paulo na fronte do Rio Limpo o Tietê e deixar com o brilho Me entrego de coração Uuuu Eu essa noite acordei no meu quarto Louco de saudades Tô saudades do beijo Da boca de quem canta amei Procurando no vazio do quarto Pela felicidade A solidão no cantinho da cama Foi o que eu encontrei E pensando nele Eu abri a janela Cantando pra lua Voltei a abrir a porta E saí pra rua Tentando rever Os lugares que um dia Onde nós dois abraçados Falamos de amor Com muito carinho E eu ouvi me ver Chorando sozinho E quase morrendo De saudades suas Eu essa noite Acordei no meu quarto Louco de saudade Com saudades do beijo Da boca de quem canta amei Procurando no vazio do quarto Pela felicidade A solidão no cantinho da cama Foi o que eu encontrei E pensando nele Eu abri a janela Cantando pra lua Voltei a abrir a porta E saí pra rua Tentando rever Os lugares que um dia Onde nós dois abraçados Falamos de amor Com muito carinho E eu ouvi me ver Chorando sozinho E quase morrendo De saudades suas Oi meu amigo Sargento Roberto Leva um abraço Tu vai querer arrepiar Meu véi Uh! Ô Vaqueramas É mais um Ouvir o que promete É do Cueta Talismã Você fala que não quer me ver Pode tudo pra eu não perceber Mas eu sei Tô fazendo falta pra você Só eu sei como fazer Do jeitinho que te dá prazer Eu sei Tô fazendo falta pra você Tô fazendo falta pra você Orgulho besta Toma a gente E vem pra mim Vem te embora Não demora Vamos parar de brigar E ser feliz Abre o jogo de uma vez Não tem a vergonha de dizer Que só eu te dou prazer Só eu acerto no seu ponto G Abra o jogo de uma vez Não tem a vergonha de dizer Que só eu te dou prazer Só eu acerto no seu ponto G Você fala que não quer me ver Faz de tudo pra eu não perceber Mas eu sei Tô fazendo falta pra você Só eu sei Só eu sei como fazer Do jeitinho que te dá prazer Eu sei Tô fazendo falta pra você Tô fazendo falta pra você Orgulho besta Toma a gente E vem pra mim Vem te embora Não demora Vamos parar de brigar E ser feliz Abre o jogo de uma vez Não tem a vergonha de dizer Que só eu te dou prazer Só eu acerto no seu ponto G Abra o jogo de uma vez Não tem a vergonha de dizer Que só eu te dou prazer Só eu acerto no seu ponto G Ô meu Pernambuco Em nome de Vaquerana, produção Chora é um desabafo De magoar e desalento De quem tem o sofrimento E não fala pra ninguém Se eu contar pra alguém Por que foi que eu chorei Quando perdi quem amei Sei que vai chorar também Na rua que ela nasceu Eu nasci e me criei Na escola onde estudei Ela também estudou Duvido que exista amor Igual aquele da gente Só quem ama sabe e sente O tamanho da minha dor O pai dela descobriu Que a gente se amava Mas ele não acreditava E o consumo dela Mandava me vigiar Em lugar que a gente ia Disse que me mataria Se eu casasse com ela Ao ouvir o pai dizer Que tirava a minha vida Disse a sua mãe querida Não vale a pena viver O homem que me adora Ama ela sobrevida Vou dar minha despedida Para deixar de sofrer No dia 12 de junho O dia dos namorados Seu quarto amanheceu fechado Ela sequer acordou Morreu pelo nosso amor Deixou um bilhete escrito Te espero no infinito Junto ao nosso senhor Agora você já sabe Por que é que eu bebo tanto Ninguém enxerga meu planto Nem resolva minha paz Meta a cara na bebida Durma até pelas calçadas Lembrando da minha amada Que não volta nunca mais Me despeço com os amigos Da sexta de vaquejadas Da minha mamãe amada Eu adoro e quero bem Zé de pelo meu cavalo Não deu fim a minha cela Se for pra viver sem ela Não quero viver também Ô vaqueira mais do meu Brasil É arrepiado ou outra cara Metade das aquejadas Quem for vaqueiro Levanta a mão aí Faz um aceno que a festa vai prosseguir Tempo vaqueiro Tempo vaqueiro Levanta a mão aí Faz um aceno que a festa vai prosseguir É arrepiado ou outra cara Da mulherada Esse é um dia de alegria no sertão Toda cidade para pra comemorar Soltando fogos, pipocando o dia inteiro E a emoção faz o vaqueiro chorar Como é bonita uma festa de vaqueiro E a feliz Haja tanta felicidade Pra tanta gente que gosta de coração E uma festa de um vaqueiro de verdade E nesse dia a cidade vira sertão Vaqueira boia faz um verso em saudação Carro de show na frente Tô catuada Todos andando na maior animação Como é gostoso uma festa de cavalgada Festa bonita pra quem sabe aproveitar E nas calçadas o povo acena com as mãos Gente correndo pelas ruas pra olhar A maior festa de vaqueiro do sertão É unigente de todas as vizinhanças Pra ver de perto a festa com muito amor Muitos vaqueiros, vaqueiras e até criança Salve o vaqueiro, um homem trabalhador Muitos vaqueiros, vaqueiras e até criança Salve o vaqueiro, um homem trabalhador E essa vai pra todos os organizadores De cavalgada do meu Brasil Música 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 Ô vaqueirama É arrepiada, outra cara, metade das vaqueiradas Em nome de vaqueirama, produções Música Aqui Antônio Rogo está fazendo festa de gás Os vaqueiros do Brasil Eles já são convidados Pra vir a terra mimosa Nossa querida Vissosa Pra um festival animado Música Você vaqueiro Corre boi e toma cana Toda segunda semana De cada mês de janeiro Música Ô bela princesa das matas Capital dos sasendeiros Terra de mulher bonita Que é a paixão dos vaqueiros Majestade em festivais Melhor que o Nordeste faz Por esse país inteiro Música E é no trem do vaqueiro Que a festa fica melhor Gado rolando nas faixas Chega e instala o mocotó No palco as melhores bandas E arrepiado comanda Trazendo o trem do forró Música Música Pra festa fica melhor Já e ainda desmai Nossa festa todo ano É assim que a gente faz Vamos dar de mão fechada Arrocha a nossa boiada São seiscento boi mobrás Música Vamos dar de mão fechada Arrocha a nossa boiada São seiscento boi mobrás Ô vaqueira no que corrigado Leva um abraço Do vaqueiro arrepiado Música Tchau, tchau, tchau Minha gente até a próxima Se Deus quiser Música 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 Música